Vou passar a audações musicais mais um vídeo do canal MT, hoje domingo aqui, um belo dia com sol e estou indo para casa, passei a manhã inteira e parte da tarde lá na Rochul, turma, a classe de trompa a gente tocou em dois momentos nessa programação, uma pequena festa que teve ali no pátio da escola, eu não sabia como, é a minha primeira vez, não sabia como é que era essa festa, foi bem bacana, foi animado, muitas famílias, crianças, a gente tocou ao ar livre, foi muito legal, infelizmente eu não pude gravar. Bom, agora são 5 e meia, acho que quase 5 e meia, vou tentar pegar um cinema hoje, um pouco de entretenimento também, vou ver se consigo assistir Velozes e Furiosos, para ver se relaxa um pouco a mente. Então, fica ligado aí, se você ainda não se inscreveu no canal MT, é só apertar aqui embaixo e se inscreva, é vídeo curto, não precisa fechar a janela, acompanha aí. Dia bonito aqui, né? Nossa, quando o tempo está aberto, muito bonito, fica quente, está quase, quase lembrando Belém, a temperatura, quase. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu ainda não tenho um telefone aqui da Alemanha, talvez essa semana, eu acho que está chegando o meu telefone. Então, não tem internet na rua, só tem internet em casa e lá na Ruxuli, então fica um pouco complicado. Então, chegando em casa, vou confirmar o horário do filme e o trajeto para chegar no cinema, só que eu não sei chegar lá. Tem que dar uma olhada na internet, ver o site, ver qual é a situação mais próxima para eu descer e chegar lá. Então, deu para tomar um banho, deu até para lavar a roupa, tive um pouco de tempo, acabei de soltar aqui no outro ponto. Agora, tenho que esperar o trem número 2, vamos ver ali. Ah, vou passar em 14 minutos. Aqui, o centro fica lá na frente, a gente acabou de passar por ele. Chegando no cinema, eu ligo para vocês. O ponto onde eu saltei é quase em frente ao cinema. E é grande, cara. Muito grande. Bonito. Vou mostrar para vocês. Tem um restaurante chinês aqui embaixo. Vamos ver o que tem para ali. Um bar, eu acho que é um bar que tem logo ali na frente. Vou mostrar para vocês. É, ali, um bar. Cartazes, mais cartazes. Grande aqui. E aqui, mais um fast food também. Ali em cima, o que tem ali em cima? Não sei. Atlantic Bar. Ali também. Ah, em cima. Bom, agora eu tenho que descobrir como e onde eu compro o ticket. Ah, eu acho que é aqui. Pensei que aqui fosse algum restaurante. Mas, está aqui escrito Cassie. Ali mostra a sessão, o horário. Deixa eu lá comprar. Consegui comprar aqui. Começar às oito horas. Mas, a estudante paga menos. Custou 9,50 euros. Não acho tão caro. Para quem ganha euro aqui, é super acessível. Agora, eu tenho que descobrir onde é que eu compro pipoca. Vamos lá. Perguntei para ele se não tinha nenhum problema gravar. Ele disse, tudo bem. Mas, só não pode gravar dentro do cinema. O filme. Beleza. Quanto tempo eu tenho? Eu só tenho um relógio aqui no celular e estou gravando. Deixa eu ver que horas são aqui. Faltam 15 minutos para o filme. Vou comprar aqui minha pipoca. Segurar logo. Meu lugar lá. Quer dizer, não sei se vai encher. Ou se, sei lá. Se eu tenho que sentar em um lugar que está marcado aqui. Vou descobrir na hora. Bom, a pipoca eu achei um pouco mais cara. Tem um litro aqui de refrigerantes. E a pipoca, acho que essa é média. Custou 9,90 euros. Considerando que aqui é um... Eu ouvi dizer que aqui é um cinema melhor. Que a qualidade é melhor. E o lugar é enorme. Aqui é um espaço enorme. Então, obviamente, vai ser um pouco mais caro. Mas, uma vez no mês, duas vezes ao mês, eu acho que não tem problema nenhum. Gastar um pouco mais do que é habitual. Agora sim, vou curtir o filme. Velozes e Furiosos. Não é inglês, é alemão. Geralmente aqui os filmes, eles são na língua alemã. Mas, algumas sessões se encontra-se em inglês, que eu já vi. Mas, a grande maioria em alemão. Bom, deixa eu lá curtir e pegar meu lugar. Até mais. Olha o tamanho da tela, cara. Enorme. Quase me enriquei no céu. O que é isso? Filme muito bacana. E a experiência de assistir nesse cinema, muito legal. A tela é, cara, muito grande a tela. Em Belém não tem o tamanho dessa tela. Cara, é muito bom. Qualidade do cinema, qualidade do som, qualidade da resolução da tela. Cara, eu, assim, tô muito, tô bobo. Tô me sentindo bobão aqui. Muito bacana. Eu acho que só venho aqui agora. O cinema que eu ia era lá no centro. Próximo ali da Rua Chulio. A tela é menor. E, eu acho, um pouco mais barato. E, muita gente. Um pouco apertadinho o cinema. Aqui, cara, é enorme. A sala é enorme. Curte mais aqui o cinema. Bom, são 10h40 aqui. Agora, eu tenho que ir pra casa. Demora uns 40 minutos pra chegar em casa. Ligar pra minha família. E dormir, que amanhã eu tenho aula. Então, é isso, galera. Se você gostou do vídeo, curte aí. Compartilha com seus colegas, com seus amigos. E não se esquece de se inscrever no canal MT. Um grande abraço e aproveite aí o seu domingo. Tchau.